Ouvir a doipiranga as margens plácidas de um povo herói cobrado retumbante E o sol da liberdade em raios fúgidos brilhou no céu da pátria neste instante Seu penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte Quatro amadas idolatradas, salve, salve Brasil! Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce Sem teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És belo, forte no colosso E o teu futuro espera a sua grandeza Terra adorada, entre outras mil és tu Brasil, ó pátria amada